Só que aqui tá o problema, chegar muito firme, tipo, eu já joguei bola também pra caramba, tipo, nem nem amador eu cheguei, entendeu? Mas o cara é talentoso, sabe? O cara é talentoso, você fica firme, 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 pum, você passa assim, ó. Toma um drible. Cara, você toma um drible que quebra a coluna, cara. Sim, mas assim, ó, mas você, quando você vê que o cara tá perdendo o jogo, mas você vê que o cara tá se integrando, se entregando, se dando, se doando, não tá aceitando aquele resultado. Mano, ele tomou certo e os cara tava assim, ó. Não, os cara, os cara tava com forma. Quando o cara levou o primeiro gol, já, já ficaram assim, opa, peraí. O último cara que eu vi que sentiu a derrota, que tava com ódio, foi em 98, quando ele perdeu de 3x0 pra França, na final, que o Rivaldo chutou uma bola pra fora pra atender um jogador da França. O Edmundo vira uma lara com ele, mano. O Edmundo xinga o Rivaldo porque não era pra ter chutado a bola pra fora, que era pra continuar o jogo, pra poder lutar. Ali acho que foi o último cara que eu vi que tava com ódio de tá perdendo, tá ligado? Com ódio, com raiva, tá ligado? Porque, tipo, mano, você vê o jogador, você se sente representado por ele, tá ligado? Quando você senta ali na cadeira que você tá jogando ali, tem um cara que se sente representado por você, mano. O cara tá torcendo pra você ganhar. Então ele tá torcendo porque a sua felicidade, a sua conquista é a conquista dele que tá torcendo pra você, mano. Então no futebol, mano, o cara tá ali, você vê que, tipo, o Brasil tava tomando aquela lavada, aquela surra. E, tipo, mano, você olhava pro campo, os caras tavam assim, ó. Tipo, sem entender nada, tá ligado? Não tinha uma conexão entre um e outro. Foi um apagão. O Brasil sofreu um apagão. Eu acho que foi o jogo mais cedo de toda a história do Brasil. É a história, cara. Foi a maior humilhação. Foi a maior humilhação. E os caras tiraram o pé, mano. Tirou o pé? Os caras tiraram o pé. Tirou o pé e os caras jogaram solto. Os caras tiraram o pé. Se os caras apertam o Brasil, se os caras apertam o Brasil, tomavam mais de 10. Tomavam. Dentro de casa. Copa do mundo dentro de casa, no nosso barraco. Caraca. Entendeu? Então, mano, é muito triste. Mas vamos torcer pra umas novas gerações aí. Eu não sei se eu tô enganado. Sua minha memória não é tão boa, né? Eu não sei se é a mesma Copa do Mundo que a Holanda perdeu pra Argentina. É a Holanda... Não, a da Holanda foi uma anterior ainda, né? Não, a final aqui no Brasil é a Alemanha e a Argentina. Eu só não lembro se eliminou a... Se foi a Argentina que eliminou a Holanda. Mas a Argentina vai pra final contra a Alemanha. E a Alemanha ganha de 1 a 0. Então é. Então foi a Argentina que descansificou a Holanda. É, eu acho que foi isso mesmo. E quiseram... Peraí, o melhor jogador do mundo foi o Messi? Foi eleito o Messi. Então isso foi errado. Foi a minha opinião... Se você acompanhou também... Nossa, eu era... É, porque o Van Persie fez um gol de cabelo assim de cobertura. Não, pra mim aquele gol mais bonito da história do futebol que eu vi na minha vida. Primeiro, esse foi o gol mais bonito que eu vi na minha história. Eu já mostrei na live esse dia atrás, né? Que aquele gol foi... O do Van Persie? Foi uma visão de jogo absurda. Ele viu, calculou tudo. Calculou quando ele vinha, ele fez tudo na medida. Sim, sim. Pra mim o gol... Mano, eu me arrepio até hoje. É lindo aquele gol, mano. É, mas pra mim o melhor jogador, que no mesmo jogo teve um lance absurdo ali, mas o melhor jogador da Copa do Mundo foi o Robin. Robin. Robin é monstro. Mano, ele humilhou qualquer time, cara. Ele regaçou tudo, tudo. O Messi, nessa Copa do Mundo, não fez nada. O Messi foi campeão do... No meu ponto de vista, eu posso estar errado. Não, pra mim ele foi o melhor da Copa sem ter mérito também. Sem ter mérito? Sem ter mérito, sim. Teve outros melhores que ele. Sem ter mérito não, mas assim, teve outros melhores que ele que poderia ter sido. É, na minha opinião, o único cara que realmente fez a diferença, fez vários jogos bonitos, maravilhosos, foi o Robin. O Robin, essa Copa do Mundo era dele. Eu torci muito pra ele ser campeão. Mas nos dois, o Robin e o Ribeirinho, meu Deus do céu, mano. Essa dupla era... Insano. Não, os dois, quando jogava no Bayern, pelo amor de Deus. Mas o Robin era monstro. Aí, segundo o Van Persen, mano, eu morri de 10 anos. Falei, mano, que golaço da pro... Foi um gol diferenciado. Mano, e o salto dele, cara? Ele voou. Pareceu uma carpa. Você viu que virou meme, né? É, pô. Mergulhou, mergulhou. E que eu não lembro desse gol, eu fico, cara. Mano, gol linda. Gol ao vivo, moleque. Gol ao vivo, cara. Gol linda. Você tava lá no estado, você viu o Sérgio? Eu vi ao vivo na televisão. Nossa. Você já ia falar, caramba, você foi um privilegiado. Não, mas, ô, e fora essa outra jogada do Robin, limpando todo mundo. Limpando, 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 limpando. Uma facilidade. Ele é quase um dos maiores liberadores também, mano. E que a Espanha, quando entrou nesse... Foi o gol da Espanha, né? A Espanha foi o time que era eleito ser campeão. 4x2, não foi? Se não me engano. 4x1, 4x1. É, 4x1, 4x2 esse jogo. Foi um pagode. Foi uma surra, mano. E tipo assim, eu não tenho nada contra o Brasil. Eu gosto de alguns jogos do Brasil, entendeu? Mas, mano, quando você liga a TV... Não, hoje eu não assisto mais, mano. Não assisto mais? Cara, desde... Eu fui pra Rússia em 2018, assisti a última Copa na Rússia. A gente assistiu o jogo Brasil, Costa Rica. A gente ganha. Eu até filmo o gol, né, mano? Fiz até um stories. Sai o gol do Neymar. Mas assistir o jogo da Seleção Brasileira pela televisão, cara, é muito difícil. Só os da Copa do Mundo. Copa do Mundo mesmo? Só os da Copa do Mundo. Que aí é um bagulho que é assim... Mas qual você gosta de assistir mais hoje? Hoje, mais eu gosto de passar raiva com o meu São Paulo, né? Não, mas tipo assim, sem ser do Brasil. Ah, não. Sem ser do Brasil, o campeonato é inglês. Pelo amor de Deus. Dá gosto de você chegar, sentar no sofá, sem ligar. Liga dos Campeões, mano. Pelo amor de Deus. Você assiste a Champions e o campeonato. A Champions é uma aula de futebol. Mano, realmente, o tático ali tá outro patamar, outro nível. Eu fico assim... Aí você fica imaginando que time brasileiro cabe na Champions. Nenhum. Hoje, né? É. Hoje, os dois melhores times do Brasil vão se enfrentar na final da Libertadores. Que pra mim, né? Na minha opinião, o Flamengo e o Palmeiras. São os dois times com a mais força no Brasil. Tanto é que são os dois últimos campeões da Libertadores. Flamengo 19 e Palmeiras em 20. Agora, os dois se enfrentam em 21, né? Agora é o famoso tira-teima, né? Caraca, mas é um pega-paga-paga-paga. Porque é um jogo aqui, né? Não, é um jogo só. Não, mudou. Mudou desde 2019. O Flamengo enfrenta no Peru. O River Plate. É campo neutro agora. O ano passado foi Palmeiras e Santos no Maracanã. Esse ano, Palmeiras e Flamengo é no Uruguai. No Uruguai, mano. Caraca. Vai ser no Uruguai. É campo neutro, um jogo só. Aí você pensa. Eu nunca fui no estádio. Você nunca foi no estádio? Não. Mano. Eu fico pensando assim, né? Tipo, um do maior campo do mundo também é o Maracanã, né? E tem aquele do Barça, né? Eu fico pensando. Imagina você aí lotado, mano. Campinou. Cara, a pressão. Tem pressão, cara. Se você errou um gol ali. Não, tem pressão. Pra mim que já joguei na favela, na Varsa, mano. Com um tiroteio, bomba pra todo mundo é lado. Torcida inflamando. Olha mesmo hoje lá, mano. Eu fui assistindo a quebrada. Né? Área do Verde contra o Nápoles. Mano, o bagulho é absurdo. É? O bagulho parece, tipo, mano, Libertadores. Não, imagina. Os caras da vida, mano. Os caras, mano, é um show à parte da torcida. É só chegada... É, mano. E aí, tipo, você vai pro estádio, por exemplo. Mano, eu joguei em vários estádios. O primeiro estádio que eu joguei foi o Corinthians. Joguei na Arena Itaquera lá. Fiz um gol, foi da hora. Dei um passo pro Fred, dei um passo pra Tiaguinho. Joguei em Itaquera. Tiaguinho cantorado. Tiaguinho cantorado. Joguei no Allianz, no estádio do Palmeiras. Joguei no Morumbi, que foi a minha realização, assim, um dos mais ou menos da minha vida. Joguei na Vila Belmiro. Joguei no Pacaembu. Então, mano, foram cinco. No Maracanã eu não joguei. Mas fui técnico junto com o Adriano Imperador. Foi eu e o Adriano, técnico do time da Adidas, que era um evento que teve contra um time lá do Rio de Janeiro. Mas, assim, jogar nesses estádios foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Você fica olhando assim, porque uma coisa é você assistir lá de cima. Eu sempre cresci assistindo jogos de São Paulo, Morumbi e tal. Então, você olhava... Mano, você sempre imaginou estar ali e tal. O cara que ia ser jogador de futebol, eu fico imaginando a torcida gritando seu nome. Mano, tô jogando com todo mundo, gritando. Então, tipo, mano, eu vivi esses dois lá da moeda. O de torcedor olhando pro campo e o no campo olhando pra cima. Joguei no Pacaembu, um evento, um jogo beneficente do Cossiello, que era o time do Juca contra o time do Cossiello. Mano, quando você vê a torcida, mano, gritando seu nome, você fala... Nossa senhora. Mano, eu me senti um jogador mais mil graus, cara. Tanto é que, mano, tem uma foto minha que eu tô pisando o pé na bola, assim, eu tô com aquele óculos, assim, não, o TT, né, que é um óculos que eu coloco, me parece uma touca. E aí, tipo, no fundo, a torcida, assim, ó, lotada o estádio, assim. É um bagulho surreal, mano. É uma sensação inexplicável, mano. Tipo, pra mim, que cresci indo pro estádio, ver jogo, e você tá ali dentro daquele estádio, você assistia o jogo, assistia os seus ídolos jogarem. E você tá ali fazendo um... acontecer uma palavra que você sempre imaginou, é muito foda, mano. Muito foda, bem da hora, mano. Não, imagina, imagina porque, tipo... Galera, coloca o link do Godwins também nos seus cortes, pra dar uma moral, porque eu só posso postar depois de 24 horas, os cortes, beleza? Então amanhã, mas que hora que é agora? 11 horas. Amanhã, 11 horas, começa a sair os cortes no canal Godwins, entendeu, cara? Então fica atento aí. E um beijo no coração, beleza? Obrigado pelos cortes aí também, de vocês aí. É muito importante aí pro crescimento do canal, que o canal tá indo bem pra caraca, mano. Da hora, mano. Deus abençoe, progresso sempre, gasolina e marcha e foco no garimpo.